A galera do YouTube, dando continuidade na plataforma como larguei o recado Eita, vermelho bonito, Salvador Bahia, exclusividade Parmeia ele, menino, na manha, calma pra não furar a mão Olha aí, tira o close, o close, o close Olha o vermelhão, eita, de novo, tamo junto Como é o como aí, rapaz? Que nalho é esse aí? 60 Nalho 60mm, o anzol Ué, 8 é 7, que eu não lembro Olha aí, olha aí Pegou com que isca de novamente Bandola de sardinha Eu que ouvi ali, você sentiu o peixe? O peixe largou, não foi? Balançou e largou Desci de novo, ele foi e parmiou Parmiou novamente, tá vendo aí galera? Então, os que viram o vídeo lá, tão vendo aqui agora no canal, tá ligado? E tamo junto Quem não for inscrito galera, se inscreve, deixa seu like Daquele jeito, que hoje é outro sabor Olha aí, e pegando a base Eita Pegando a base, como tirar o anzol Porque a gente não tem alicate né galera? Alicate, aqueles alicates sofisticados Aí tem que ser da forma tradicional Na mão grande Olha o peixão Calma, cuidado com o acidente aí Tá no céu Tá no céu da boca? Cuidado aí, que ele pode sacudir e te Te machucar Olha lá Até a câmera galera, tá um pouquinho embaçada Me desculpa aí qualquer coisa Mas é aquilo mesmo O que importa é pegar o peixe Olha aí Aí anzol, deixa eu ver Aí é 8 Anzol 8 Com sardinha Com filé de sardinha aqui Tamo junto Pera aí, devagar Pra não cair Olha ele aqui Já tem dois Olha aí Valeu galera Muito obrigado Manda um salve aí Matheus Pro pessoal Salve pessoal Deixa seu like Segue lá Ativa o sininho Pra gente ficar Ligado E tamo junto Valeu galera Quem não for inscrito Se inscreve no canal Pra bater dois mil Dois mil likes aí Nesse Nesse conteúdo massa Salvador Bahia E não esqueça Hoje É outro sabor Pescaria de peixe vermelho Valeu Um abraço